Por que você fica aí sozinho? Solidão não vai te ajudar Pois Jesus é luz em teu caminho Ele é luz que brilha em teu olhar Deixa o Senhor mudar tua vida Ele quer curar teu coração Você não pode ficar sofrendo Perdido pelas asas da ilusão Dê um sorriso e vem comigo Vem louvar de coração Jesus quer te fazer feliz Mande a tristeza e embora Não existe solidão Quem tem Jesus no coração? Dê um sorriso e vem comigo Vem louvar de coração Jesus quer te fazer feliz Mande a tristeza e embora Não existe solidão Quem tem Jesus no coração? Por que você fica aí sozinho? Solidão não vai te ajudar Pois Jesus é luz em teu caminho Ele é luz que brilha em teu olhar Deixa o Senhor mudar tua vida Ele quer curar teu coração Você não pode ficar sofrendo Perdido pelas asas da ilusão Dê um sorriso e vem comigo Dê um sorriso e vem comigo Vem louvar de coração Mande a tristeza e vem comigo Mande a tristeza e embora Não existe solidão Quem tem Jesus no coração? Quem tem Jesus no coração? Quem tem Jesus no coração?